Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para você e para sua família. Deus está aguardando esta corrente de oração da noite de agradecimento pelo dia de hoje. Deus se faz presente nesta oração. Vamos dobrar os joelhos em respeito ao nosso Deus e agradecer pelo dia de hoje, pela vida e por tudo o que Ele tem feito por nós. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Deus preparou estas palavras como um alimento para as nossas almas. Deus tem feito milagres em nossas vidas, muitos livramentos e tem nos socorrido com o Teu azeite e pão. Que esta oração traga paz, bênçãos e milagres na sua vida. Se você crê, toma posse em nome de Jesus. Eu declaro muros de proteção ao nosso redor, ao redor de nossas famílias, ao redor de nossas casas, nos guardando e destruindo toda maldição, calúnia, perseguição, maldades que queiram praticar contra as nossas vidas. Muros de fogo, de proteção, eu declaro ao redor de nossas vidas. Que o sangue de Jesus esteja neste momento lavando os nossos corpos, protegendo as nossas mentes, os nossos pensamentos, a nossa alma e a nossa fé. Lava-nos com o Teu sangue, Pai. Que o Teu sangue seja colocado agora nas portas das nossas casas, nos veículos, nas motos. E se você estiver usando o transporte público, que o sangue de Jesus esteja sobre você, onde você estiver. Jamais desista de Deus. Jamais ignore a palavra de Deus. Ela é alimento e luz para o seu caminho. Vamos agora colocar no altar do Senhor a nossa vida, tudo o que temos, filhos, casa, família, trabalho. E muitos também colocam as suas lutas. Lutas muitas vezes que não cessam, não terminam, não tem um fim. Isso faz com que a pessoa não tenha um bom dia, não seja saudável, não tenha paz, pois os problemas estão na mente o tempo todo. Não importa como esse ou esses problemas foram criados, de alguma forma ele surgiu na sua vida. Pode ter sido uma má decisão, um erro em tomar decisões sem consultar Deus, e o preço acaba sendo alto, a conta chega. Mas isso não importa mais, o que importa é daqui para frente, é pedir a Deus o fim de tudo isso. Do sofrimento, da tristeza, do choro, da angústia, do ódio, da opressão, da falta de trabalho, falta de oportunidades, enfim. O seu ou seus problemas devem ser colocados no altar, e Deus deve ser o responsável em resolver tudo isso. Você deve colocar a sua vida nas mãos de Deus, pedir perdão dos pecados, se arrepender do que fez, pois aos olhos de Deus seus caminhos não foram bons, e isso precisa ter um fim. Coloca no altar, irmão e irmã, faça a sua parte, sendo temente a Deus, vivendo na retidão e deixando Deus cuidar da sua vida. Deus tem muitas coisas boas para nós, precisamos pedir a Ele direção, pois Ele reservou muitas coisas boas para as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço bênçãos, milagres, para todos que se encontram nesta corrente de oração. Coloque paz, alegria, felicidades, amor nos nossos corações. Que toda pessoa que esteja desanimada, aflita, longe de Ti, possa neste momento segurar nas suas mãos, sentir a Tua presença, faça um destravar na vida dessas pessoas, meu Pai. Delivramento, tire toda a maldição, toda a oração contrária, tudo aquilo que tem afetado sua mente, seus pensamentos, tira esse peso, essa fadiga, esse sofrimento, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus comece agora a falar com essa pessoa, tocar no seu coração, fazer ela sentir paz, tranquilidade, refrigério. Faça isso, Espírito Santo. Tem muitas vidas necessitadas em busca de paz, buscando a Tua presença. Desperta, Deus, o chamado que existe em cada um de nós, chamado de Sua Palavra, chamado de tudo aquilo que o Senhor tem reservado, preparado para nós. Que essa fé que está adormecida dentro de você, ressurja, nasça de novo, volte a aparecer, a se destacar. Coloque tuas mãos sobre o teu coração, continue de olhos fechados, pois Deus está te visitando agora. Deus está tocando em seu coração, derramando um são sobre a sua cabeça, está te lavando com o teu sangue. Sinta a presença de Deus na tua vida e viva as promessas que Deus tem preparado para você. Vamos dar agora sete glórias a Deus. 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 Vamos agora fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão e irmã, compartilhe esta oração com amigos, com familiares, nos grupos de WhatsApp. Vamos salvar vidas, vamos levar a palavra de Deus a quem precisa. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e aperte todas. Você vai participar das nossas orações. Às seis horas da manhã, na oração do dia, ao meio-dia, na corrente de oração do Salmos 91, às seis horas da tarde, na corrente de oração do Salmos 23, Às oito horas da noite, temos a oração da noite, e à meia-noite, a corrente de oração da meia-noite. Esteja todos conosco, nesta grande corrente de oração. Estamos falando com Deus, o dia todo, o tempo todo. Que Jesus Cristo esteja nos protegendo, nos guardando, à nossa frente, atrás, à direita, à esquerda, no alto e no mais profundo. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda maldição, de toda seta do inimigo. E permaneça na torre de vigia, orando e vigiando, e ficando temente a Deus o tempo todo. Que Deus esteja nas nossas vidas, que Jesus Cristo tenha morada nos nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando nesta vida. Fiquem todos na paz do Senhor.